O festejo de São Pedro é comemorado anualmente no dia 29 de junho. Este ano a grande missa teve que se adequar às normas sanitárias por conta da pandemia que assola o mundo. Aconteceu de uma forma diferente, uma forma diferente de evangelizar devido a questão da pandemia que a gente está aí vivendo e está no mundo todo. Tivemos que manter o distanciamento social, mas não deixamos de levar a palavra de Deus a quem realmente precisa. São Pedro visitou várias famílias do nosso bairro e as pessoas ficavam ansiosas, aguardando o momento da oração, o momento de acolher São Pedro. Entoando cânticos e orações, a carrieta seguiu por vários bairros da cidade. São Pedro é considerado o primeiro papa e também o padroeiro dos pescadores pelos fiéis. De acordo com a tradição, ele segura uma chave em suas mãos porque ele é o guardião dos portões do céu. O grande apóstolo, o sucessor, aquele que liderou o grupo dos apóstolos, aquele que conduziu a igreja primitiva, as primeiras comunidades, os primeiros cristãos, com um grande testemunho de fé. Costumo sempre dizer, o testemunho de fé de Pedro, aquilo que ele conseguiu agregar ali, os valores, a fé em Jesus Cristo, aquilo que ele doou ao povo, aos primeiros cristãos. Então isso para nós hoje, quando a gente celebra, a gente lembra desse testemunho e nos faz refletir também sobre a nossa caminhada, sobre o nosso testemunho também, hoje nesse mundo e nessa realidade. São Pedro, padroeiro do céu, celebrou a procissão debaixo de chuva. A missa campal foi presidida pelo padre Rui. Está todo mundo aqui em prol da obra do Senhor através de São Pedro. Mesmo debaixo de chuva, com essa pandemia, os fiéis de Deus não podem ficar em casa e sim, tem que honrar, né? Estar orando e pedindo sempre para Deus estar abençoando a cada um de nós. Graças a Deus, é o padroeiro do céu, dos pescadores, tinha que vir a chuva. Mas na medida ideal, deu tranquilo de fazermos nossa procissão, carreata. Este ano adequado às normas para evitar a expansão da pandemia. Mas tudo feito com o coração, na dignidade em que o padroeiro desta comunidade merece. São Pedro é o padroeiro da igreja, o primeiro papa, confiado pela igreja, confiado por Jesus para conduzir a sua igreja, o seu rebanho. Pedra firme do Senhor, testemunha do amor, és o nosso intercessor.